Mais um Ivete A, Fabrega, Família 9, Aguinho CD novo aí, vã Sua cara Favela, eu, favela busco Escola pra vida Que nos ensina a viver Se foi bom pra mim Não foi pra você Não te dá direito De permanecer Jogando, criticando e aportando O que eu tenho É só não que o seu dinheiro Te dá o dinheiro Te dá o dinheiro Te dá o dinheiro Te dá o dinheiro Porta o mamonão Mundo NET Sucesso Essa é a minha cor Que eu sou Que eu os pedra Com muito amor Eu sou da cor Que Deus pintou Eu sou negro Com muito amor Independente da cor Somos todos os irmãos Somos filhos do Senhor Eu sou negro Que eu sou da cor Que Deus pintou Eu sou negro Eu sou negro Da cor Favela busco Favela busco Favela busco Seu dinheiro Seu dinheiro Te dá o direito De me chamar de preto Preto não Doutor Negro eu sou E me faça o amor Respeita a minha cor Eu sou negro Eu sou negro Eu sou negro Que Deus pintou Eu sou negro Com muito amor Independente da cor Somos todos os irmãos Filhos do Senhor Eu sou negro 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 E me faça o amor E me faça o amor Porque esses caras de terra e gravata São sempre nossos Que nunca fazem nada Negão que está chegando Eu sempre tenho que fechar Contra com a justiça Eu sou negro E pra você que me tira Saiba que esse cara de terra e gravata Tem uma moça e um negão Que fica na guarida E eu sou Eu sou Eu sou negro Pontal Pagodão 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 Independente da cor Somos todos os irmãos Somos filhos Do Senhor Eu sou negro 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 Fica assassino E nois 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 Vamos juntos! Valeu! Obrigado!